Agora olha só, eu não sei se é um assunto que vocês querem falar, mas gente, isso acontece. Tem paciente meu que tem problema com o tamanho do pênis. Ah, eu sei, todo homem gostaria de ter um pênis um pouco maior. Ou então, é aquela piadinha, né? O homem ele queria ter o pênis do tamanho que ele acha, ser cheio de mulher igual a mulher dele acha que ele tem, ser bonito igual a mãe dele acha que ele é e ter dinheiro igual os filhos dele acham que ele tem. E aí, tem alguns médicos em São Paulo que fazem processos estéticos de aumento do pênis. Alguns são cirúrgicos, alguns são por bioplastia. Então existe isso. Claro que você não vai virar o kit de bengala, né? Esse daí, o tamanho do seu pênis é um patrimônio que você nasceu e agradece, ou você se lamenta também. Mas, sempre dá pra melhorar um pouquinho alguma coisa. Eu vou falar com eles, pra ver se eles topam fazer uma live pra falar disso. Mythos e verdades sobre aumento peniano, né? Não sei se vocês querem ver o assunto, se vocês quiserem, mandem aí pro direct. Eu não tô conseguindo enxergar os comentários porque eu tô com o painel do Questions aberto, porque ele não tá selecionando as perguntas. Mas, assim, o que a gente sabe, se você usar esteroide nessa fase, Pedro, de adolescência, você vai ter a substituição do DHT pelo esteroide. Por exemplo, pela drostanolona do Masterom. E aí, do mesmo jeito que você não vai conseguir colher com uma motospeed, seu pinto não vai crescer com um esteroide, com um anabolizante. Ele precisa de hormônio. Então, pode ser que seu pinto fique pequeno? Pode. Pode diminuir o pinto? Não. Isso daí não existe. Mas, dependendo da fase que você usar, ele pode não crescer, sim. Tá? E, assim, pinto pequeno pode estar ligado a doenças genéticas. Então, uma doença genética que é comum ter micropênis é deficiência de GH. Então, a criança tem uma voz muito fina, estridente, tem micropênis e, geralmente, algum grau de obesidade. Aí, você tem que tratar, né? E, a priori, tratando, você consegue resolver isso bem, né? Tá? Ai, ai. Pênis é complicado, né? Um problema do mundo é o pênis. Eu acho que... Sei lá. Eu acho que é o calcanhar de aqueles do homem, né? A mulher, se você perguntar para as mulheres se elas queriam ser um quilo mais magras, acho que 102% falaria assim. Eu acho que se você perguntasse para os homens, se eles queriam mais 4 centímetros de pênis, eu acho que também... Não. Nem 100% responderia assim. Mas uma boa parte deles responderia. Quer assistir um filme engraçado sobre isso? Como perder seu namorado em 10 dias? Então, a situação que a menina está com o sujeito lá e eles vão namorar, vão ter relação. Aí, ela começa com um papo estranho. Aí, ela dá um apelido para o pingulim do sujeito. Ridículo. Meu, o cara... Desabilita na hora. Aí, ele fala, não, parou. Parou que não dá. Então, é um filme mais antigo. Mas fica a dica aí para vocês assistirem aí, se vocês tiverem tempo. Como perder um namorado em um homem em 10 dias? É... Complicado.